Aqui de cima do Empire State Bom, aqui de cima do Empire State Lá no fundão Tá a Estátua da Liberdade Só que a gente não vê nada Olha lá? Olha a vista Do alto do Empire State Lá no final, a ponte Liga Manhattan Com Brooklyn A ilha de Manhattan Cidade de Nova York Aqui é muito frio É muito frio Aqui é a Luciana Tá com muito zoom, então ninguém tem que enxergar na ela Mas eu vou tirar o zoom É, eu não consigo tirar o zoom Tá ouvindo, mas Alô, olha pra mim, olha pra mim Dá um tchau Agora eu quero tirar uma foto Tira uma foto O que é aquilo ali? O que é aquilo ali com a dourada? Não, não tem que ir Ah, eu não tenho A gente não tem que ir O que é aquilo ali com a dourada?